Treinamento em bicicleta e massa muscular, uma investigação preliminar de 17 músculos dos membros inferiores em homens idosos. E aí, será que o treinamento aeróbio favorece o ganho de massa muscular? Ou, ao contrário, ele prejudica o ganho de massa muscular quando a gente observa músculos dos membros inferiores? Foi isso que esse estudo que você está vendo na tela e agora buscou investigar, publicado por Naruse e colaboradores. Então, vamos lá. Olha só. Participaram desse estudo aqui seis homens idosos. Eu sei, é uma amostra limitada, mas vale aí a nossa interpretação sobre esse estudo. Eles tinham 1,77m de altura, isso na média. Antes do treinamento, eles tinham 82,3kg na média. 26,1kg de IMC, ou seja, de índice de massa corporal. Então, na média, esses participantes, antes do protocolo de treinamento, estavam sobrepeso. VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, 21mL kg por minuto. Considerado fraco para essa faixa etária, de acordo com o American Heart Association. Não só pela idade, mas também para sexo, no caso aqui, masculino, já que uma vez era característica da amostra. Antes de começar o protocolo de treinamento, eles tinham uma carga no ciclismo, em watts, de 143. 143 watts era a carga que eles atingiram no teste de cicloergômetro antes de começar o protocolo. Aqui a gente já tem algumas informações pós-teste, como por exemplo, a massa corporal, ou seja, o peso de balança, acabou reduzindo quase 1kg, isso na média. O IMC reduziu um pouquinho também, mas ainda na média eles estavam em sobrepeso. VO2 máximo aumentou, show de bola. O VO2 máximo aumentou, na média, quase 2mL kg por minuto. E a potência em watts no cicloergômetro aumentou aí quase 30, 30 watts. Essas informações aqui já são após o protocolo de treinamento. Esses participantes, eles foram submetidos a exames de ressonância magnética. Para verificar aí, por exemplo, os ganhos de massa muscular que aconteceram nos diferentes músculos dos membros inferiores. Como você pode ver aqui, tem o retofemoral, tem os vastos, e aqui nós temos vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Adutor longo, adutor magno, grácio, sartório, bíceps femoral cabeça longa, bíceps femoral cabeça curta, o semimembranoso e também o semitendinoso. Esse númerozinho aqui que você está vendo é a porcentagem que esse músculo corresponde à coxa, porque nesse caso aqui é a parte superior do membro inferior. E aqui é o quanto que esse músculo corresponde ao membro inferior como um todo, somando tanto a coxa quanto a perna. Veja, o retofemoral corresponde a 5% da coxa desses homens aqui que foram avaliados por ressonância magnética. Os vastos, 50%. Então, metade da coxa desses homens aqui eram correspondentes aos vastos. Medial, intermédio e também o vasto lateral. Adutor longo, 4%, adutor magno, 17%, o grácio, 2%, sartório, 2% também, cabeça longa do bíceps femoral, 6%, cabeça curta do bíceps femoral, 3%, semimembranoso, 7% e o semitendinoso, 4%. Agora aqui nós temos a parte inferior do membro inferior, ou seja, da perna em si mesmo. Os músculos do tibial anterior, 18%, peroniais, 9%, tibial posterior, 7%, flexor longo dos dedos, do pé, 2%, a parte lateral do gastrocnêmio, 9%, a parte medial do gastrocnêmio, 14% e o sóleo correspondendo a 41% da perna. E como que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Eles fizeram aqui um teste de consumo máximo de oxigênio e fizeram 12 semanas de treinamento em ciclismo, em bicicleta, 3 a 4 vezes por semana. E eles fizeram a ressonância magnética antes e depois do treinamento para verificar o grau de hipertrofia. Olha só aqui ó, sessões por semana, eles começaram com 3 sessões até a semana 6 e depois aumentaram 1 vez por semana, ou seja, 4 vezes por semana, da semana 7 até a semana 12. Então eles aumentaram a quantidade de vezes que eles treinavam por semana. Duração da sessão, começaram com 20 minutos, foram aumentando gradativamente a quantidade de minutos que eles faziam na bicicleta. 20 para 30, depois para 40, 45 minutos, ou seja, eles terminaram o protocolo com mais do que o dobro do que começaram. A intensidade foi medida pela frequência cardíaca de reserva. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre frequência cardíaca de reserva, frequência cardíaca máxima, diferença entre as duas medidas e como que você coloca isso na prática. Veja que eles começaram com 60% da frequência cardíaca de reserva até a semana 3. Na semana 4, 70% da frequência cardíaca de reserva, 75% da semana 5 até a semana 7. 80% da semana 8 até a semana 12. Então foi uma intensidade controlada. Veja, controle do treinamento. Fizeram as progressões tanto na quantidade de vezes por semana, quanto no tempo da sessão, quanto também na intensidade do esforço. Vamos agora aqui aos resultados medidos por ressonância magnética. Veja o seguinte, aqui tem os músculos, ok? Reto femoral, os vastos, adutor longo, adutor magno e o grácio. Aqui nós temos os valores pré e aqui nós temos os valores pós. E aqui o delta percentual, ou seja, a modificação que existiu pré comparado a pós. Veja que a musculatura do reto femoral teve uma perda de 3%. Já os vastos, um ganho de 7%. Adutor longo, uma perda de 6%. Adutor magno, uma perda de 1%. E grácio, um aumento de 3%. Então aqui fica claro a diferença entre as respostas hipertróficas frente ao treinamento de predominância aeróbia feito na bicicleta. Teve músculos que responderam positivamente, ou seja, eles aumentaram, foram hipertrofiados, digamos assim. Outros músculos não. Teve perda naquele segmento muscular. Agora, observando os músculos da perna, veja o seguinte, o sartório teve um aumento de 6%. O bíceps femoral a cabeça longa teve uma perda de 5%. Agora, o bíceps femoral cabeça curta, um ganho de 5%. O semimembranoso teve uma perda de 3%. E o semitendinoso, ou semitendíneo, teve um ganho de 1%. Então fica claro aqui também que as musculaturas da perna, elas respondem diferente ao estímulo. Tem músculos que aumentaram o seu tamanho, tem músculos que diminuíram o seu tamanho. Então a gente tem que concluir aqui o quê? Que o treinamento aeróbico, ele é bom sim, para hipertrofia de músculos da região inferior do corpo, tanto coxa quanto perna, em homens idosos com sobrepeso, só porque aquelas musculaturas que não tiveram ganho de massa muscular, nós precisamos trabalhar força. Isso justifica o fato da importância de a gente fazer o treinamento concorrente, ou seja, juntar a musculação com o treinamento aeróbico, para que as musculaturas sejam bem desenvolvidas, principalmente em homens idosos e principalmente as musculaturas de membro inferior. E olha só que legal essa imagem aqui, tem todos os indivíduos. Indivíduo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eles fizeram uma média das musculaturas da parte da coxa e das musculaturas da parte da perna. Então, na parte superior do membro inferior e da parte inferior do membro inferior. E eu quero uma atenção sua aqui, olha só. O indivíduo número 4 foi o único que teve ganho, tanto na parte da coxa quanto na parte da perna. Isso somando todos os músculos. Agora, o indivíduo número 6 foi o único que teve perda, tanto na coxa quanto também na perna. O que fica evidente aqui? O princípio da individualidade biológica, que tanto eu falo para vocês, não existe receita pronta. Você precisa observar todo o quadro do seu aluno. Agora, a gente pode concluir que sim, a maioria dos participantes teve ganho nos músculos da coxa e teve uma leve perda nos músculos da perna. Isso a gente pode concluir. Então, é claro que, independentemente do resultado indivíduo a indivíduo, nós vamos trabalhar também as musculaturas no treinamento de força, principalmente exercícios focados na parte inferior, como, por exemplo, exercícios de panturrilha, pessoal, simples. E focar em exercícios gerais para musculaturas do quadríceps e também na parte posterior de coxa, leg press, agachamento, entre outros. E se você quer aprender mais sobre musculação, métodos de treino, periodização da musculação, avaliação física, eu recomendo a você entrar na EMP Science, que é a minha plataforma de cursos, que nesse momento nós estamos já com mais de 60 cursos, mais de 200 aulas e mais de 100 horas de conteúdo. Aulas 100% online com especialistas, mestres e doutores, material de apoio para você especializar, nós temos grupo do WhatsApp também, lives exclusivas, temos suporte para os alunos da comunidade e é apenas R$ 29,90 por mês. Não tem taxa de matrícula, você não paga nada mais pelos certificados dos cursos e você não tem período de carência. É só se matricular e fazer uso da EMP Science. O link está na descrição para que você possa ir acessar e ter mais informações acerca da EMP Science. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau! EMP Science